Vamos pegar aqui a competência 3. Competência 3 é importante demais, 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 tá? Muito importante a competência 3, ok? É aquilo que eu falei, né? É mais uma que acaba funcionando como calcanhar de Aquiles de vocês, a competência 3, né? A competência 3, ela vai avaliar duas coisas, tá? Então, quais são as duas coisas? A competência 3 vai avaliar a sua argumentação, tá? A argumentação são duas coisas, são dois processos. Você vai apresentar o argumento e você vai desenvolver os argumentos. Geralmente, vocês não desenvolvem os argumentos. Essa aqui costuma ser a grande falha de vocês, vocês não desenvolvem os argumentos. Eu vou explicar isso aqui, tá bom? E a competência 3 vai evidenciar projeto de texto. O que é projeto de texto, né? O projeto de texto, você vai mostrar para o corretor que você, antes de escrever a sua redação, você estruturou a sua redação. Você organizou a sua redação, você pensou na sua redação antes de escrever, tá? O seu projeto de texto, ele aparece lá na introdução. Como que ele aparece na introdução, tá? Quando você, lá na introdução, antecipa o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2, tá? Então, olha só, a introdução vai apresentar o tema, coloquei como T. A introdução vai apresentar a tese. O que que é a tese? É o seu posicionamento sobre o tema, né? E a introdução vai antecipar para o corretor o que você vai trabalhar no desenvolvimento 1 e o que você vai trabalhar no desenvolvimento 2. Então, vai ser um desenvolvimento 1 de causas, coloca lá na introdução que você vai falar de causas. vai ser um desenvolvimento 2 de consequências, coloca lá na introdução que você vai falar de consequências, tá? Então, a introdução, ela precisa ter essas três informações. Tema da redação, a tese, que é o tema é preocupante, essa situação é preocupante, esse cenário é lamentável, esse cenário de exclusão deve ser alterado, né? É a sua tese, é o seu posicionamento. E lá na introdução, você vai antecipar D1 e D2, tá? Como é que você continua o projeto de texto? Você continua o projeto de texto lá no desenvolvimento. Como que você continua o seu projeto de texto lá no desenvolvimento? Você deve ter ouvido falar em tópico frasal, né? O que é tópico frasal? O tópico frasal é a primeira frase da introdução. É a primeira frase do D1 e a primeira frase do D2. Isso que é tópico frasal. Então, lá no tópico frasal, que é a sua primeira frase do D1 e a sua primeira frase do D2, você vai trazer duas informações. Sabe quais são as duas informações? Você vai trazer o tema da redação, né? Ou seja, o tema da redação é obesidade infantil, né? O tema da redação é gordofobia. O tema da redação é a pessoa cega que não tá ocupando espaço público. Então, esse tópico frasal, que é a primeira frase do D1 e a primeira frase do D2, vai trazer o tema e a ideia central do parágrafo. O que é a ideia central do parágrafo? É um parágrafo de causas do problema? É um parágrafo de consequências do problema? Então, pronto, né? Sabe, vou dar pra vocês duas sugestões fáceis, 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 né? Olha, sabe como vocês podem colocar lá no desenvolvimento 1, o tópico frasal, essa primeira frase? Você pode escrever assim, em primeiro lugar, vírgula, é válido evidenciar que. Aí, sabe o que vai aparecer depois desse que? A ideia central do parágrafo, se é um parágrafo de causas, se é um parágrafo de consequências, por exemplo, e depois vem o tema da redação. Tranquilo? Então, é isso, né? Então, é, olha, você coloca lá no desenvolvimento 1, em primeiro lugar, vírgula, é válido evidenciar que. Aí vem a ideia central do tema da redação. Ou então, você tira o que, né? Em primeiro lugar, é válido evidenciar as causas que motivam o trabalho infantil no Brasil. Olha, causas, ideia central do parágrafo, tema, trabalho infantil no Brasil, tá? Aí, lá, a primeira frase do desenvolvimento 2, que é o tópico frasal, tá? Você também pode colocar, já que você colocou em primeiro lugar no D1, você põe em segundo lugar no D2. Aí, você põe em segundo lugar, vírgula. Se no D1, você colocou, é válido evidenciar, no D2, você coloca, é preciso entender. Pra você não repetir, válido evidenciar com preciso entender, né? Aí, você põe em segundo lugar, é preciso entender as consequências negativas desse cenário de crianças trabalhando. E ideia central, consequências negativas. Tema da redação, desse cenário de crianças trabalhando. Tranquilo? Tá vendo? Olha só, então, o projeto de texto, ele aparece lá na introdução, quando você antecipa a ideia do D1 e antecipa a ideia do D2, né? E o projeto de texto aparece lá no D1 e no D2, no tópico frasal. Quando, no tópico frasal, você repete o tema da redação e antecipa a ideia central do parágrafo. Tá, aí, nós vamos entrar num ponto importante, né? Qual que é esse ponto importante? Você faz um tópico frasal assim, vamos supor que o tema seja reciclagem, tá? Aí, o seu desenvolvimento 1 é assim. Em primeiro lugar, é preciso entender por que é importante aumentar a reciclagem no Brasil. Reciclagem no Brasil é o tema. Por que é importante aumentar a reciclagem no Brasil? Por que é importante aumentar? É a ideia central do parágrafo, tá? Pra você defender que é importante aumentar a reciclagem no Brasil, sabe o que você vai colocar? Benefícios da reciclagem. Benefícios da reciclagem. Aí, você coloca assim. Isso deve ocorrer... Aí, você já vai começar a argumentar agora. Aqui, ó. Agora, você vai começar na argumentação. O que é a argumentação? Na argumentação, eu vou primeiro apresentar o argumento. E eu vou, depois, explicar o argumento, desenvolver o argumento, né? Então, você fala assim, você começa assim. Isso deve ocorrer porque a prática de transformação do lixo promove a proteção ambiental. A proteção ambiental, o que eu fiz? Eu apresentei o argumento. Então, proteger o ambiente, proteção ambiental, é apresentar o argumento. O que você vai ter que fazer agora? Você vai ter que explicar esse argumento. Você vai ter que desenvolver esse argumento. Como que é desenvolver esse argumento? Você vai explicar por que a reciclagem protege o meio ambiente. Aí, você começa a falar que isso se relaciona porque, por meio da reciclagem, por meio da transformação de produtos, né? Nós temos produtos utilizados que vão ser transformados em novas matérias-primas. E aí, isso faz com que a gente diminua a exploração da natureza. Além disso, quando o lixo é reciclado, você diminui a quantidade de lixo no meio ambiente. Você diminui a quantidade de lixo que pode ir para a natureza, contaminando o lençol freático e o solo. E você diminui a quantidade de lixo que vai cair nos lixões e nos aferros sanitários. Tá vendo? A palavra proteção ambiental é uma palavra genérica. É uma palavra subjetiva. O que eu tive que fazer agora? Eu tive que explicar para o corretor o que é proteção ambiental. Então, vocês agora vão anotar duas coisas importantíssimas. Vocês não têm noção de como que isso é importante. Lá no seu parágrafo de desenvolvimento, quando você usar uma palavra subjetiva, uma palavra genérica, uma palavra ampla, você vai explicar essa palavra. Sabe por quê? Essa palavra está lá na sua cabeça, não está na minha. Vocês falam assim, oh, mas eu não expliquei porque eu não sabia que tinha que explicar. Isso para mim era óbvio. Não é óbvio. Às vezes, o que você chama de proteção ambiental, eu não chamo de proteção ambiental. E aí E aí